E o número de queimadas já agora em 2021, se comparando com o mesmo período de 2020, temos mais ocorrências ou menos? Bom dia a todos. Em relação ao ano passado, o número de ocorrências, a gente teve aí nos primeiros meses do ano um aumento considerável. Agora, neste mês de agosto, que é normalmente um dos meses que tem mais queimadas, a gente está ainda com um número bem abaixo. Esse ano a temporada de seco começou um pouco mais cedo, então a gente acredita que isso foi, que ocasionou esse aumento aí nos meses de maio e junho. Hoje a gente está com 492 ocorrências. No ano passado, esse número aí ultrapassou 2 mil ocorrências no mês de agosto. Capitão, e a maioria desses casos começa ali com um proprietário de uma fazenda, de uma chácara, coloca fogo ali junto um pouco de mato, enfim, esse fogo acaba se espalhando, porque é uma época que venta muito também. Nesse vento leva e qualquer faísca ali com tempo seco faz com que uma área grande seja destruída. É isso mesmo. Grande parte desses incêndios são de causa humana. Se a gente for verificar esses incêndios que aconteceram em Pamiri, esse incêndio aí em Pirinópolis, por exemplo, esse incêndio aí teve uma causa que foi um curto circuito na rede elétrica, acabou ocasionando esse incêndio. Os outros incêndios que nós tivemos aqui em Goiânia, por exemplo, e até em Pamiri, se deram após as 17 horas, 18 horas. Então, durante o dia, a gente poderia considerar alguns fatores, aí o sol, uma bituca. Agora, durante a noite, esse incêndio aí mesmo, aí no setor Serra Azul, próximo ao Morro do Mendonha, esse incêndio aí aconteceu após as 18 horas. Então, tudo indica que provavelmente foi causa humana, né? E no interior aí, muitas vezes, realmente, é o proprietário, às vezes, tenta fazer uma queima controlada, né? E acaba perdendo o controle. E é importante também a gente pedir a participação da população, né, Capitão? Viu alguém provocando incêndio ali, colocando fogo, denuncie, tá? Faça a sua parte, denuncie, porque é muito complicado e é te cortar o coração, né, Capitão? A gente vê uma área de mata, principalmente regiões aí em que, além da vegetação, temos também a presença de muitos animais silvestres e vocês estão sempre atentos para poder controlar esses incêndios, mas, dependendo da proporção, muitos animais morrem também nessas queimadas. Ah, sim, com certeza. Tem um grande dano aí, tanto a fauna, né, quanto a flora. E a gente, né, pede à população, né, que evite queimar lotes baldios, até mesmo dentro da cidade. E no interior também aí, procurar assistência, né, das cooperativas, dos sindicatos rurais, para tentar fazer uma queima aí que evite, né, causar esses acidentes. Outra coisa que tem ocasionado também essa época do ano, umidade baixa, temperatura alta e ventos fortes. Então, esses três fatores aí elevam consideravelmente às causas de incêndios florestais. Capitão, as chuvas devem chegar só lá para outubro, novembro, geralmente quando começa a chover aqui no estado, né? Até lá temos ainda a metade do mês de agosto, começando a segunda quinzena hoje, o mês de setembro todo e parte do mês de outubro. Como é que vocês estão atuando aí nessas queimadas? Como é que o Corpo de Bombeiros está se organizando para esses dias? Que previsão de tempo seco ainda? Então, normalmente aí, a gente considerando os outros anos, os meses de agosto, setembro e outubro são os anos que tem mais ocorrências, né? O número aí variava até junho em torno de 500, 200, agora esse número vai ultrapassar provavelmente 2 mil ocorrências por mês. O Corpo de Bombeiros tem a Operação Cerrado Vivo. Essa operação, ela é efetuada todos os anos, onde a gente tem todo um plano de trabalho, equipes regionalizadas. E agora também a gente está tendo um curso de formação de alunos para atuarem especificamente nesse tipo de ocorrência, que podem nos dar o apoio aí num eventual acionamento de uma reserva ambiental ou grandes incêndios. Obrigado. Obrigado.